Música Oi, eu sou a Goiana Holandesa e hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais diferente dos outros Nós vamos passar uma semana aqui em Portugal, estamos aqui em Portugal Vai ser dividido entre sul e norte, vou dar dicas sobre cidades para poder visitar, sobre restaurante, locais, preços Mas antes de começar o vídeo, se inscreva aí no canal, se tiver dúvida, comente aí que vai ser legal E agora estamos em Sintra, essa cidade primeiro nós viemos visitar o Castelo dos Mouros Ele foi construído no século X e é lindo Para você entrar no castelo, paga 8 euros, mas esse caminho até o castelo é gratuito Mas compensa muito porque a vista é fabulosa E essa aqui é a igreja de São Pedro de Canaferrim e ela foi construída no século XII Ela foi a primeira igreja aqui de Sintra E lá está o Castelo dos Mouros, eu estou do lado da igreja Fica lá em cima, a vista lá em cima provavelmente é espetacular Ah, uma coisa que eu esqueci de falar O Castelo dos Mouros foi construído por muçulmanos aqui E aqui específico na Rua das Padarias, que é bem famosa essa rua aqui que nós estamos E no chão tem um azulejo bem antigo, há muito cuidado para não cair que eu quase fui para o chão E essa aqui é uma pastelaria muito famosa que é a Periquita É, a gente comeu na Periquita aqui Aqui é famoso porque tem o famoso travesseiro E as queijadas Lá dentro tem deliciosos doces Ah, e lá em cima, aqui é tão famoso que tiveram que abrir outra Periquita Então tem a Periquita 2 Então vamos tomar a gingia para prima Ah, eu esqueci, vou tomar outra Posso tomar outra? E depois, como copinho? É o que chama Cantinho Gourmet aqui, aqui em Sintra Gracioso Agora estamos em Lisboa, bem no centro histórico Estamos tomando a famosa gingia E aqui foi o primeiro local que começou a comercializar essa bebida aqui Que é super famosa aqui em Lisboa Então, saúde É uma cereja diferente É deliciosa E fica no Largo de São Domingos Ele fica bem do lado da igreja de São Domingos Que fica ali, a igreja E estamos agora em uma dica de restaurante aqui em Lisboa Último Porto Delicioso É um lugar que não é muito turista Preço muito bom E delicioso Agora vamos comer Olha aqui o bacalhau E não é só bacalhau que tem aqui Aqui tem dourado Tem um monte de peixe Um monte de bebida Mas vamos comer Eu vou colocar o endereço do restaurante aí na descrição Bom apetite E agora o restaurante top aqui em Óbidos Que é Petrarum Donos Delicioso Um prato dá pra duas pessoas Esse aqui é o estrogonofe Esse aqui é um bacalhau E o do outro lado também Mas tem que ficar atento Porque eles colocam Umas porçõezinhas Na hora que você chega E se você comer essa entrada Tem o preço no cardápio Então fica atento com isso E é atentador Olha esse bolinho de bacalhau Mas eu não vou comer Porque esse aqui é 75 centavos Mas os pratos não são caros não E são deliciosos E estamos na albergaria dos dozes Que é uma cidadezinha Um vilarejo aqui Que fica entre Ficando no distrito de Pombal Por que resolvemos vir aqui? O meu vô Essa aqui é a cidade do meu vô Então eu vim ver Onde são as minhas raízes aqui E essa aqui é a igreja velha Da albergaria dos doze E é onde meu vô foi batizado A cidade é bem bonitinha Só que tem 1730 habitantes Mais ou menos E é muito bonitinha Agora nós vamos tentar achar Onde ele morou de verdade aqui Vamos lá conferir E é lógico que a gente teve que vir em Belém Para comer os famosos pastéis de Belém A unidade é R$1,15 E nós compramos um pacotinho Que vem com R$6 A gente pagou R$6,9 Olha que delícia Nossa São também chamados de pastéis de nata Mas esses aqui são os originais Ele é de 1800 e uns quebrados E eles são originais Somente sete pessoas têm essa receita na vida Assim, no mundo Aí se uma pessoa morre Passa pra outra pessoa Bom demais E eu vou terminando ali A parte sul de Portugal E é isso aí Espero que tenha gostado Um beijo Na goleira holandesa Se inscreva aí Curte o canal E todos os hinos Que agora eu vou comer meu pastel de Belém E todos os hinos